No passado, muita gente acreditava que quando o mundo fosse coberto por câmeras, todos os mistérios seriam desvendados. Mas eles não poderiam estar mais enganados. Porque hoje, com câmeras por toda parte, tudo o que elas conseguem é gravar ainda mais mistérios, capazes de deixar qualquer um sem saber como explicar. E hoje eu convido você para vir junto comigo na tentativa de desvendar alguns dos maiores mistérios que andam correndo à internet nesse exato momento em busca de respostas. E fica comigo até o final, porque nós vamos falar sobre uma filmagem que está sendo atribuída ao lendário Chupacabras, que é de deixar qualquer um com aquele carrapataço atrás da orelha. Você vai ver só, principalmente se você lembra das histórias desse bicho. E dito isso, bora para o vídeo. Meu nome é Rafael e você está no Universo Inexplicável. A família real britânica é famosa por vários motivos, mas sem dúvida um dos mais comentados nas páginas de mistérios são sobre as várias teorias da conspiração que envolvem os membros da realeza. Teorias que vão desde acusações de que eles nem seriam humanos, até que teriam pactos diabólicos feitos diretamente com o tinhoso. E são exatamente essas histórias do suposto pacto com o cão, que nos leva a esse vídeo. A princípio, a maioria de nós não percebe nada demais. Somente o Rei Charles, que por sinal já está no bico do corvo faz tempo, inaugurando um quadro. E é esse quadro que vem incomodando muita gente. Principalmente por causa dessa paleta de cores super vermelha que deu um tom meio sanguinolento para a obra. Mas não é só por isso. Mas também porque várias pessoas começaram a perceber formas e figuras escondidas nesse quadro. Imagens que, segundo a galera das conspirações, poderiam indicar uma mensagem subliminar por trás dela. E foi pensando nessas teorias que o artista Gustavo Machado resolveu usar suas habilidades para tentar encontrar algo de sinistro no retrato do Rei. E não é que ele encontrou mesmo? Passei aqui mais ou menos como foi o processo. Eu uso um aplicativo que ele tem uma ferramenta chamada Elevação. Eu consegui dividir o retrato em dois planos, tirei o Rei Charles e fiquei somente com o fundo, que é o que interessa. Eu vou aperfeiçoar os traços porque acho que já está muito nítido. Sinistro, meu irmão. Loucura, loucura. Usando aplicativos de edição, o Gustavo descobriu que duplicando e unindo as imagens, uma figura capirótica é revelada. Assim, em meio a todo aquele vermelho, surge um Beuzebú chifrudaço escondido no quadro. O que se é uma baita coincidência, uma piada do artista que fez a obra ou o sinal de um pacto com o Tinhoso, isso eu já não sei. O que eu sei é que isso só ajudou a aumentar ainda mais as teorias sombrias que giram em torno da família real britânica e que permanecem no imaginário dos teóricos da conspiração. Sinistro isso aí, hein? Que quadrinho bizarro. Agora, saindo do Reino Unido e indo diretamente para o sul do Brasil, dá uma olhada só no que esse pessoal conseguiu filmar. Não filma, não filma se nós não pegar nós, amor. Tá, e agora me explica, povo, o que que é isso? Eu nunca tinha visto como agora. Eu nunca tinha visto. Olha, não é avião. Não é inteiro assim. Não reto assim. Olha, comprido. É um avião. Subirada. Não é. Que avião. Olha lá, Fran, vem olhar. Olha aqui dentro, Fran. As luzes divididas. Meu Deus, o que que é isso? O vídeo já começa com a voz de um cidadão que, por sinal, está se borrando de medo, dizendo o seguinte, abre aspas, não filma senão eles vão pegar nós. Fecha aspas. E com essa frase nada intimidadora de abertura, nós acompanhamos uma galera impressionada com essa luz azul comprida atravessando o céu. Durante toda a gravação, as pessoas que estavam no local debatem sobre o que seria aquilo, mas em momento algum conseguem chegar a uma conclusão. Além de ficarem ainda mais impressionados quando veem e filmam o objeto desaparecendo bem na frente dos seus olhos, deixando no ar o mistério do que estaria emitindo aquela curiosa luz azul. Sobre a luz é realmente bem difícil de dizer com certeza o que ela era, mas talvez esse nem seja o maior mistério do vídeo, já que a frase dita pelo homem logo no começo pedindo para não filmar acabou deixando uma pergunta no ar. De quem ele estava falando? De quem ele tem tanto medo? Morar nas montanhas longe de toda civilização não é uma tarefa fácil para ninguém, mesmo porque até fazer uma simples compra de mercado se torna uma verdadeira odisseia para as pessoas que moram nesses lugares. Só que no caso da moradora dessa casa, os problemas vão bem além do simples isolamento. A mulher que não é boba nem nada espalhou câmeras de segurança ao redor da propriedade para ficar mais segura. Câmeras que são acionadas por movimento e sempre que detectam qualquer presença, ela recebe uma notificação no seu celular. E foi no dia 13 de março desse ano que a mulher recebeu a notificação mais assustadora da sua vida. Por volta das 7 e meia da noite, ao abrir o visual da câmera acreditando que algum animal estivesse passando pela frente do aparelho, para sua surpresa, não havia nada e nem ninguém, somente uma sinistra voz sussurrando a frase, Let me in, ou deixe-me entrar em tradução. Escuta só... De acordo com a história, a mulher jura de pé junto que não forjou esse vídeo, e alega não ter ideia de a quem ou ao que pertenceria aquela voz pedindo para entrar na casa. Já na internet, muita gente acusou o vídeo de ser uma farsa, com alguém sussurrando fora do campo de visão da câmera. Mas nem todo mundo, pois algumas pessoas elaboraram uma teoria bem mais sinistra. Uma teoria onde as criaturas de uma antiga lenda das florestas seriam as responsáveis pelo que ouvimos. Criaturas conhecidas como os espíritos sussurradores das florestas. Seres representados por figuras frequentemente descritas como entidades sobrenaturais que habitam as florestas e áreas selvagens. Seres que se comunicam com os humanos através de sussurros, que podem ser ouvidos quando alguém se encontra sozinho na floresta, especialmente em momentos de silêncio ou de escuridão. As descrições sobre os sussurros dessas criaturas variam bastante de folclore para folclore, onde algumas histórias os descrevem como vozes amigáveis que oferecem conselhos ou alertam sobre perigos eminentes. Enquanto a outras já voam totalmente ao contrário, caracterizando como ameaçadores ou enganadores, levando pessoas a se perderem ou a se colocarem em perigo enquanto estão na floresta. No final das contas, é impossível dizer com certeza o que foi responsável pela voz medonha que ouvimos no vídeo. Mas esteja a moradora da casa falando a verdade sobre não saber o que fez isso, ou ela mesmo ter forjado toda a situação, é inegável que só de imaginar que criaturas lendárias como os espíritos sussurradores poderiam existir de fato já é o suficiente para fazer desse vídeo um caso assustador. Enquanto cruzavam uma estrada de chão no México, tudo o que essa família não esperava era ter que lidar com a situação mais apavorante de suas vidas. Mas mesmo assim, acabaram dando de cara com essa cena medonha no meio do nada. A gravação feita de dentro do carro mostra uma pessoa deitada no meio do caminho enquanto alguma coisa que mais parece um morcego gigantesco se move sobre ela, protagonizando uma cena bizarra. Medonha e angustiante, né, porque parece que a pessoa está tentando se levantar, mas não tem forças pra isso. Então fica ali rolando de um lado pro outro sem conseguir sair do lugar. Durante a filmagem ainda ouvimos o motorista dizendo que queria passar por cima daquela criatura, mas que não poderia fazer isso por causa do homem que está deitado no chão. E assim, em meio a essa visão de arrepiar que essa filmagem se encerra, fazendo todo mundo se perguntar o que é que foi isso que acabamos de ver. A maioria das pessoas que assistem a esse vídeo se pergunta que tipo de criatura poderia ser aquela, mas quase todas ficam só na pergunta mesmo, porque uma resposta pro que era aquela coisa, pelo que parece, ainda não foi encontrada. Mas olha, existem teorias, e a principal delas fala sobre um ser muito conhecido pela galera que hoje em dia já passou dos 30. E eu digo isso porque quem assistiu os programas de televisão dos domingos, lá na época do Gugu, viu o Brasil inteiro ficar com medo de uma criatura chamada de Chupa Cabra, um ser assustador que estaria aterrorizando as áreas rurais da América Latina e América Central. A lenda do Chupa Cabra surgiu ali pelos meados dos anos 90 lá em Porto Rico, e logo se espalhou pelo resto das Américas, ganhando esse nome, porque suas primeiras vítimas eram cabras encontradas totalmente ou parcialmente sem sangue. Relatos da época descrevem a criatura como um ser pequeno, com olhos grandes e vermelhos, espinhos ao longo da coluna e uma aparência de réptil com asas. E apesar desse vídeo não apresentar uma visão muito clara da tal criatura, o fato dele ter sido feito no México, que era um local onde ocorreram muitos dos supostos ataques do Chupa Cabra, além da pessoa no chão aparentar estar fraca, como se tivesse tido seu sangue drenado, por exemplo, fez com que muita gente levantasse essa lenda como uma possível explicação para o que vemos nesse vídeo. O fato de haverem poucas informações sobre o que aconteceu no local dessa filmagem só torna a solução desse mistério ainda mais difícil. Mas seja lá o que for que estava acontecendo ali, uma coisa é certa. Só de lembrar das histórias do Chupa Cabra que passavam na televisão, já foi o suficiente para dar calafrios em muita gente que assistiu a tudo isso ao vivasso lá naquela época. Inclusive eu. A Araçoiaba da Serra é uma pacata e tranquila cidade do interior de São Paulo. Era. Até que os moradores começaram a receber a visita de uma estranha criatura. Será que dessa vez é mesmo o famoso Chupa Cabras? Como é que era o lixo? Tinha 1,60 de altura mais ou menos. Tinha de pila. Aqui nesta outra chacra mais ovelhas foram atacadas e segundo os criadores da mesma maneira, ou seja, as orelhas são arrancadas, todo o sangue é sugado. Eles garantem que não é cachorro porque não houve barulho nenhum durante a noite. Tudo é feito em silêncio. Dizem também que não é um animal como a onça porque... Agora me diz, você lembra das histórias do Chupa Cabra passando na televisão nas tardes e noites de domingo? Me conta aqui nos comentários e me diz também se você tinha medo desse bicho. E se você curte assuntos sobre criaturas, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui do canal para ficar sabendo sempre que um Chupa Cabra vai passar voando por aí. E agora te convido a continuar assistindo o Universo Inexplicável, tendo alguns dos últimos vídeos que saíram aqui no canal e estão aparecendo na sua tela nesse exato momento. Eu tenho certeza que você vai se amarrar em qualquer um deles. E Família Inexplicável, esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que tenham gostado. muito obrigado por assistir até o final, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo!